O que é a polícia? A morte não me põe lá, é da vida que me vêm as emoções, a morte é coisa traçada, está ali, no fim de tudo, insofismável, desagradável, irreparável. A vida assim é atuvado, coisa de ter coragem, presente, surpreendente, transigente e tão da gente. Agora, sou um poema simples, como o sentimento do homem que passa na minha rua tocando a carroça. Não sou um poema em sismemado, cheio de névoa, sou a lua fugindo da noite, a ingenuidade da criança. Sou a esperança do homem que passa em todas as minhas. Lua bonita, se tu não fosses casada, eu preparava uma escada, pra ir no céu te buscar. Lua bonita, se tu não fosses teu frio com meu calor, eu pedia o nosso senhor, pra contigo me casar. Lua bonita, me faz aborrecimento, vem São Jorge no chumento, pisando o teu laranço. Pra que casar-se com o homem que eu te insulto, que comido ou me faz tudo dentro do teu coração. Lua bonita, meu São Jorge é meu senhor, e é por isso que ele vive, pisando o teu esplendor. Lua bonita, se tu ouvir-se os meus conselhos, faz ouver, pois com o alheio, quem te fala é meu amor. Lua bonita, se tu ouvir-se os meus conselhos, faz ouver, pisando o teu esplendor. Lua bonita, se tu ouvir-se os meus conselhos, faz ouver, pisando o teu esplendor. Lua bonita, se tu ouvir-se o teu esplendor. Brindemos a vida escandalosamente, neste mil anos que nos restam de pecadeia, entre o dolorido risco e a descomunal esperança, que nos faz viajamos e assumimos a noivis. Brindemos a vida, amados amigos, brindemos a vida, amado amigo, pois esse povo precisa demais degustar o nosso circo. Vamos fazer um brinde! Brindemos os meus conselhos, brindemos a vida! Brindemos! Brindemos a vida! Brindemos! 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 E o amanhã, o tempo é sempre hoje! O tempo é sempre hoje! Música Que falta me faz o meu bem Que falta me faz o seu dó Mas como eu não sei ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que grave o meu sobeiro Um só dá pra mim O meu cheiro assim Que alegre o meu entender Mas como eu não sei ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que grave o meu sobeiro Um só dá pra mim O meu cheiro assim Que alegre o meu entender Que falta me faz o meu bem Que falta me faz o seu dó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que grave o meu sobeiro Um só dá pra mim O meu cheiro assim Que alegre o meu entender Que alegre o meu sobeiro Que alegre o meu sobeiro Foi, foi Maria, foi os pechinhos do mar Ele se voa a nadar, ele se voa a nadar Foi, foi Maria, foi os pechinhos do mar E nós vivemos de outras terras, outro mar E nós vivemos de outras terras, outro mar Seu sol é chuva e barra, nós queremos é guerrear Com outra chuva e barra, nós queremos é guerrear Obrigado! Ele se voa a nadar, ele se voa a nadar Foi, foi Maria, foi os pechinhos do mar Foi, foi Maria, foi os pechinhos do mar Ele se voa a nadar, ele se voa a nadar Foi, foi Maria, foi os pechinhos do mar Foi, foi Maria, foi os pechinhos do mar Ei, nós viemos de outras terras ou de mar Ei, nós viemos de outras terras ou de mar Deus, pobra, chuva e bala, nós queremos enriar Deus, pobra, chuva e cala, nós queremos enriar Deus, pobra, chuva e bala Deus, pobra, chuva e bala Leandro, que é o filho do Amadeu Na verdade, uma discussão aqui no bar Quando, nesse trabalho, ele é um espetáculo Mas como o Caduas não tem o teatro, nós queríamos esperar esteio E aí nós estávamos muito tristes, assim, que nós queríamos apresentar a nossa cidade E aí nós estamos no espetáculo, que são esses poetas que estão nessa mesa É uma homenagem ao Gerson, ao Tonito, ao Jairo, à Clara e ao São Rubim, que não pode estar presente Aí esse moço, gentilmente, seguindo o coração maravilhoso do seu pai, porque a fruta não cai longe Ele abriu as portas do pé, ele abriu as portas do bar para que nós pudéssemos fazer essa intervenção teatral E assim nasceu o tempo, é sempre hoje Aonde nós vamos chegar, nós não sabemos Mas hoje nós vamos chegar, nós vamos chegar Obrigada Aplausos 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 Parabéns, parabéns. Parabéns.